Agora sim vou curtir pra valer As noites solteiras vou pagar pra ver Nasci de novo, tô comemorando Agora sim eu vou sair causando Nosso namoro já tava bem fraco Ao mesmo tempo não tinha atração Eu afim de terminar cansado Mas com medo da sua reação Quando você me falou que também não aguentava Mas deverá sim Não sou um buleiro de alegria Só quero folia Eu vou tá lhe contado agora sim Agora sim vou curtir pra valer As noites solteiras vou pagar pra ver Nasci de novo, tô comemorando Agora sim eu vou sair causando Agora sim vou curtir pra valer As noites solteiras vou pagar pra ver Nasci de novo, tô comemorando Agora sim eu vou sair causando Nosso namoro já tava bem fraco Ao mesmo tempo não tinha atração Eu afim de terminar cansado Mas com medo da sua reação Quando você me falou que também não aguentava Mas deverá sim Não sou um buleiro de alegria Só quero folia Eu vou tá lhe contado agora sim Agora sim vou curtir pra valer As noites solteiras vou pagar pra ver Nasci de novo, tô comemorando Agora sim eu vou sair causando Agora sim vou curtir pra valer As noites solteiras vou pagar pra ver Nasci de novo, tô comemorando Agora sim eu vou sair causando Agora sim vou curtir pra valer As noites solteiras vou pagar pra ver Nasci de novo, tô comemorando Agora sim eu vou sair causando Agora sim vou curtir pra valer As noites solteiras vou pagar pra ver Nasci de novo, tô comemorando Agora sim eu vou sair causando Amor